É isso aí patrão, estamos aqui hoje, vamos chegar no pesqueiro paraíso da pesca, dá uma olhadinha aqui, tá facinho, estamos do lado do aeroporto, certo, vamos entrar a direita, entrando aqui na Vila Eleita, dá uma olhada como é fácil chegar no pesqueiro paraíso da pesca, já tem algumas fracas informativas aqui, fica fácil, vai virar a próxima esquerda, certo, aí patrão, dá uma olhadinha que saiu no pesqueiro paraíso da pesca, dentro da cidade, um pesqueiro topo, logo mais vamos virar a direita, que vamos estar no fundo do aeroporto, do lado do posto de gasolina, vamos virar a esquerda, ali está um ombraer ali, vira a esquerda, show, do lado do posto de gasolina, logo mais já vai ter uma placa para você descer à esquerda, vai estar informando ali, certo, detalhe patrão, no final da rua aqui, é uma rua sem saída, no final é o pesqueiro, durante o dia, você entra pela primeira portaria, para pesca noturna, você vai entrar no final da rua, quem vai fazer noturna, entra por esse portão, estaciona uma entrada separada, para quem é noturna, beleza patrão, dá uma olhadinha que top, de cara para o lago, você visualiza seu veículo, patrão, bora pescar patrão, chama, é isso ai, já vamos mostrar alguns peixinhos saindo daqui a pouquinho, olha que top, pesqueiro show de bola hein patrão, dá uma olhada nas panelas que vai sair, bora você vai então patrão, chama, mais um esporte, bora lá, bora você vai, chama no pé de galinha, chama patrão, olha o tamanho da panela, tamanho, pesqueiro paraíso, João pegou um gigantão aqui já, tamanho da fera, pedra ó, ó, eita cachorro rabo dele aqui ó, aí, olha ó, tirar ele aqui, deixa eu tirar ele para saguar, segura, segura o bicho, nossa ó, levou uma queda aqui, nossa, nossa, eu sei, eu sei, peixe chique, mais um, mais um para coleção, mais um ali ó, já vai sacar já, tem outro engatado ali também ó, vamos lá ver, a garça também já catou um peixinho ali, olha esse, engatado um ali aqui ó, pesqueiro paraíso da pesca, quer pegar peixe, venha para cá, olha lá ó, outro engatado, não sei se é uma tilapa de um quilo, ou se é um tambor de 30, cara dá risada porque não tem tilapa nesse tanque aqui, olha lá, olha lá, olha o bichão ó, olha o bichão, olha o bichão, o João Calango fazendo a festa aqui no paraíso, e é o 15º peixe já ó, vou ter que diminuir aqui porque vai ficar muito complicado, eita lasqueira, para lá, vamos lá, vou arrancar esse peixe aí, vamos lá, vamos lá, cadê, cadê, vem cá, vem cá, eita, no saco vem aqui, ai 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 ai, eita, ai aí, no saco, no saco, mais um, segura o bicho, segura o bicho, Tá bom, né? Tá bom! Eita! Tô falando, tô falando! Mais um aqui, ó! Só com mais um! Grande, viu? Ó! Coisa linda! Um! Coisa linda! Muito bem, Luan, ó! E eles estão subindo pra comer! Estão subindo pra comer! Coisa linda! Um atrás do outro! Desculpa o dia inteiro, assim, ó! Ó lá! Deixa eu ir embora! Coisa linda! Peixe! Gigante! Do tambo aí, ó! Aí, patrão, ó! Colocar na live aí, ó! Como que é o seu nome? Alex! Alex! 22kg ou mais, ó! Da cabeça aqui, assim, ó! Quando a turma tira pés aí, dá 23, 24kg aí, ó! Fechou aí, ó! Da hora, hein! Chique! Vai pra live do patrão lá, ó! Isso aí! Valeu! Ó! Panela! Pesca do paraíso aí, ó! Top, hein! Eita! Eita! Baúcha! Valeu! Caracol! Mais uma aqui pra coleção, olha o tamanho da cabeça da pirarara, ó! Eita! Meninonha! Meninonha! Carara! Eita! Bichona! Que lindo! Isso aí! Que grande! Isso aí! Que grande! Paraíso! Ai, mano! Olha o tamanho dessa! Tira! É! Shit!